Após a solenidade de apresentação dos alunos que vão atuar na Brigada Militar, o município anunciou que irá incrementar o auxílio-aluguel e também uma ajuda-moradia para aqueles que comprarem residência na cidade. São todo um ciclo de investimentos que farropilha vivendo esse melhor momento. Nós podemos nos dar ao luxo de investirmos mais em segurança. Então, nós deixaremos recursos públicos, deixaremos a Câmara de Vereadoras com a liberdade de votar, mas, acima de tudo, deixando um orçamento para que sejam recursos suficientes para nós termos uma segurança que seja número um no Estado, assim como temos referência em educação, saúde, habitação e geração de emprego. Dizer a vocês que farropilha vive o seu melhor momento da história nesses 78 anos de emancipação política. Hoje nós somos referência em educação, referência em saúde, referência na geração de emprego e renda, referência em habitação, mas nós temos em pesquisas que a ansiedade da comunidade e da nossa sociedade farropilhense é por segurança também. Mais segurança através da união de esforço das entidades, do poder público municipal, do governo do Estado, das entidades, assim como nós temos a parceria com o Sindilojas através das câmaras de monitoramento. E deixar claro aqui que nunca na história de farropilha tivemos tantos investimentos desde 2009, quando iniciamos o nosso governo. Foi o maior investimento em recursos públicos na área de segurança. Nós estamos com 28 casas funcionais, com mais 5 sendo entregues agora, totalizando 33. Continuaremos esses investimentos das casas funcionais, mas acima de tudo, de deixarmos para a próxima administração municipal recursos suficientes para nós termos não só o auxílio aluguel para que os brigadianos permaneçam em farropilha, mas o auxílio permanência. O auxílio permanência é para aqueles brigadianos que optarem em comprar a sua casa em farropilha. Nós temos o entendimento que se ele comprar a casa em farropilha, é porque aqui ele quer ficar. Portanto, ele tem e merece também o auxílio para que permaneça, ou seja, o auxílio permanência. Também nós deixaremos recursos suficientes para mais equipamentos para que continuaremos sendo uma cidade que seja referência também na área de segurança e, acima de tudo, dar exemplo aos municípios que nos cercam, porque não somos uma ilha. Farropilha está num local estratégico, no meio da Serra Gaúcha, rodeada por municípios vizinhos que também têm problemas de segurança, e que assim sejamos um exemplo para que eles investam também na mesma proporção que farropilha.